Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje Mais um Urbans com Zamba, muito, mas muito especial, vocês viram aí na primeira cena, não sei se vocês perceberam Mas a Gé e a Bia estão aqui no rolê, um rolê completamente aleatório pelo centro de São Paulo Que está surreal, surreal, aí eu vou fazer um Urbans com Zamba especial, a gente vai fazer um Urban atravessando toda a cidade Mas mais um rolê por aqui, pelo centro, se você é novo no canal, não deixa de se inscrever no canal Estamos chegando a 40 mil inscritos e deixa seu like, vamos fortalecer com o like, eu sei que vocês gostam muito do Urbans com Zamba E se você veio nesse vídeo pela Gé, carinho, tamo junto, vamos encontrar com eles ali E aí biscoito Galera, já encontrei eles aqui Olha quem está no meu canal Gé, Gé, Gé É, acho que é uma satisfação Também, né O Vandeco está sempre O Vandeco está sempre essa porra Cara, a gente já vai descer Onde não deveria descer O Vandeco que dá ideia Vamos, vamos descer daqui de cima Tem que ficar verde lá Tem que ficar verde Vai Não, ficou vermelho Olha aí, olha aí Vai, Gé, vai, Gé Meu Deus Nossa, quase morreu, velho Quase morremos Ô, mas pega um gás legal Ô, salve, salve Ô, pega um gás Eu tinha que ter ido muito atrás pra filmar De novo? Vamos de novo Vamos de novo Vamos mais decente Vamos mais decente Olha, galera Esse lugar está lindo demais Vandeco, Gé Eles eram pra ter olhado Não, mas você não avisava Avisamos Ô, Vandeco, olha lá o verde O verde fica aberto pouco tempo Não, o problema é gente É Gente, ó Daqui a pouco eu vou ficar gravando bem rápido Pra ver que não é mentira Meu Deus O senhor é sentindo Mano, mano, ele fez suicídio Vamos de novo E foi Pega um gás Pega um gás Eu vou colar na Gé e no Vandeco agora Ô E aqui, galera Ô, Vandeco, sabe o que eu pulei? Eu pulei Olha o buraco Vamo Vamo Não, vou ficar aqui no poste Tá Tá Ele tá matando Cara, galera A gente vai descer de novo Daqui de cima Ó Vai, Vandeco Pega Vai Já vem Já vem, já Tá Vai Vai Pode ir 3, 2, 1, 1 Vamo Vai, cheque Vamo 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 Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom, galera Nota 2, muito bom Não, vamos descer daqui com todo mundo junto agora Chega aí, vamos descer essa, todo mundo junto Géia, eu tô emocionado Eu que tô, cara, eu sou muito sopão Você sabia? Sopão do Mandela, sopão do Eric Você sabia? Tá, Ju Ó, vou até deixar registrado e vai sair no meu Urbans com Zamba Sabia que eu já era meio que teu fã? Eu curtia Aí um dia eu te conheci Numa inauguração de uma loja Mentira Só que Não pude ficar muito solto, tá ligado? Naquela época, ó, cadeia, tá ligado? Aí, Géia, mas eu gostava de você A minha namorada de boa, ela te ama, viu? Ai, viu? Dá um abraço Eu comentei todas as fotos delas, elas são lindas Lindas Vamos subir? Vamos subir Falei pra vocês que não ia ser um Urban de Urban de Urban Mas é a gente curtindo Galera, esse aqui é o Biscoito Primeira vez no meu canal Ô Sou muito fã dele, cara Eu sou teu fã, mano Cala a mão Eu sempre, mano Eu sempre sonhei Em conhecer o Biscoito, mano Ô, muita satisfação de conhecer, ó Eu aprendi a patinar ver o canal Eu comecei a andar de patina urbano no Urban com Zamba 3, cara E você tá aparecendo agora no Urban com Zamba Ó como que é a vida Ô É, a vida tem dessas A Nicole também A Nicole era uma fã do canal, comentava aqui Agora domina o canal Você é louco Ô Eu vou gravar de lado, hein Vou gravar de lado Vou fazer um take De zoom De lado Seja o que Deus quiser Ô Vocês tem que descer Mas juntos Senão sai da câmera Fechou? Juntos Não é fácil gravar não, galera De lado Juntos Seus repós Vai, Corinthians Essa galera é muito da hora É difícil, galera É difícil Foi difícil gravar de lado eles Foi difícil Ô Esse cara tinha louco Ele não entendeu que era junto Ele falou assim, ó Passa no meio do cone Eu falei, não dá Ele falou, dá E passou O Vandeco Ele não é referência Ele não é referência Você não é referência Pra gente Ai, meu Deus do céu É muito amor É muito amor Ó Eu vou me despedir De vocês aqui Bia, obrigado Já é obrigado Terminar o vídeo A gente já passou De 10 minutos Vocês são demais Obrigado, Vandeco Vandeco não é referência Biscoito Eu sempre fui fã Desde criança E Gê É nóis, galera Fui muito mais com o Zamba Com a Gê E a Bia O Biscoito Tanto faz O Vandeco Muito menos Ativa o sininho A Ju Tanto faz também Vocês três Tanto faz Agora olha aqui, velho É a Gê, mano É a Gê, mano É a Gê, mano Já viu aquele meme Que o cara falou assim Veio, é o Pluto O cara fã do Pluto Só tipo Veio É a Gê Tá ligado Vocês lembram desse meme? Põe uma hashtag Hashtag Zamba e Gê É Põe aí Hashtag Zamba e Gê Agora você fala Quem mais quer um rolê desse? É Tô convidando o seu Lá pra minha cidade agora Aí eu vou ter que ir lá Pra Rio Claro Eu sou um táxi Você tem que aprender o sotaque Tô conversando Mas eu quero ir pra Rio Claro Muito Vocês não fazem ideia Fala porta Porta Porteira, portão Portão Como você fala ladeira? Ladeira 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 Só que o dela é diferente Ela é diferente Mas você ainda fala diferente Ladeira Mas tamo junto Tá devendo rolê Já vim aqui Sem combinar Cara, isso Se tivesse combinado Não tinha dar certo Olha, eu tava comentando pra elas Que a gente quase bateu o carro Caraca A gente quase bateu o carro Nada nem pra gente estar aqui Cara, a gente entrou na rua Na contramão Quase bati de frente Com o carrão E foi sem querer Lógico, né Porque eu não sou A gente tava envolvida nisso Tá bom Eu tava no carro Eu tava no carro Eu tava no carro Eu quase morro com o zumbi Aham A gente viu a cena Morreu com o zumbi Ó A gente não ia morrer Essa história Deixa abaixo A gente não ia morrer Mas ia bater o carro Fechou? E é isso, galera Espero que vocês estejam gostando Do vídeo do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Cuida com a patina com os amigos Você perde mais e mais A curta da patinação E eu vou seguir patinando com eles Beijo 2, 3 e vai